Hoje Magazine TV, oferecimento, reunidas armazéns gerais, funerária Irmãos Almeida, Motominas, retífica nacional de motores, Acássia Consultoria, atualiza web design e assessoria, Câmara Municipal de Patrocínio, da EPA e redehoje.com.br. Veja agora como funciona o ProJovem em Patrocínio, um programa do governo federal que é aplicado pelas prefeituras e atende jovens de 18 a 29 anos. Com um programa inovador do governo federal implantado pela prefeitura, nossos jovens estão prontos para trilhar um novo caminho, um caminho bem traçado de qualificação e inclusão no mercado de trabalho. O ProJovem Trabalhador beneficia a faixa etária de 18 a 29 anos, que estão desempregados e famílias que têm a renda mensal de até um salário mínimo. Com 350 horas de curso num período de 24 semanas, em patrocínio são oferecidos os cursos de administração de empresas, agroextrativismo, alimentação, construção e reparos, metal mecânica, telemática, turismo e hospitalidade, beleza e estética. O ProJovem Trabalhador está proporcionando um mundo de oportunidades. O ProJovem abriu um grande mercado na minha vida de trabalho, não só de trabalho como na minha vida pessoal, porque eu posso aprender, eu preciso soldar, não preciso chamar ninguém, eu mesmo sei, consertar a máquina, no caso onde eu trabalho, eu mesmo posso consertar. Então é um aprendizado, trabalhar em grupo, mexer na salheria, que era uma coisa diferente para mim, está sendo nova. Então eu acho muito interessante. E com a bolsa que o ProJovem também me fornece, eu posso estar juntando e dando sequência nesse curso. E espero que o ano que vem tenha o ProJovem de novo e se puder eu vou estar dentro. Os jovens que estão cursando o ProJovem Trabalhador também recebem uma ajuda de custo no total de 600 reais, divididos em seis parcelas de 100 reais. Para todos eles, essa ajuda é de grande importância, porque custeia o deslocamento até as unidades e alguns materiais necessários. Quando eu vim para o curso do ProJovem, eu estava desempregado e para mim foi uma fase boa de eu ter conseguido me inscrever no curso para conseguir a bolsa e o valor da bolsa eu investi em material de estudo. O curso também me proporcionou na questão da faculdade, que eu estou na fase de decisão para ir para a faculdade. Para mim foi importante eu estar avaliando o curso de administração. A princípio, quando eu vim fazer o curso, eu vim apenas pelos 100 reais, porque eu estava desempregado. Aí a minha mãe me pegou e me falou do curso, eu até fiquei meio sem jeito e falei assim, amanhã eu não vou aprender nada, porque eu já tinha trabalhado nessa área já, mais ou menos uns dois anos. Aí eu peguei e vim, mas a princípio pelos 100 reais. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um curso totalmente diferente do que eu imaginei, curso bem preparado, com material bem resumido, aquela coisa de lenga-lenga, muita prática, sabe? Curso bacana pra caramba. Quando eu comecei o curso, passou acho que uns 15 dias, eu comecei a trabalhar, já fui empregado. Aí desde então já troquei de emprego de novo, um emprego muito melhor, né? E graças ao curso. Queria dar os parabéns para a prefeitura, né? E eu acho assim, tem certeza que se o curso está aqui em Patrocínio, a prefeitura deve ter corrido atrás mesmo, empenhado, organizado, professores, escola, aula notura. Eu sei que isso é bastante desgastante e tal, mas que os frutos vão vir. E eu queria pedir, né, para que continuasse, para que não parasse só nessa turma, né? E que rendesse, porque eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu aprendi, várias outras pessoas querem, né? E também necessitam desse curso para melhorarem as suas vidas. Com isso, a administração municipal cumpre o compromisso de profissionalizar os jovens de nosso município, ampliando suas perspectivas e melhorando suas vidas. Isto é cidadania. Isto é promover um novo caminho de oportunidades para todos. A edição municipal cumpatori vive em todos. Agora, a igreja é grande o agosto maior, que é a natureza social eằm atual dentro. E começar a evidenciar os jovens de sorteio e que ainda estáAS, a melhorar os jovens, o bem-estar teiláveis, ou seja, vocês precisam ter que realizar a verdadeira e que os jovens de sorteio não são torrentes e bom-dependentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL